E aí pessoal do Solo RPG, tudo bem com vocês? Tite na área, dessa vez para fazer uma indicação um pouco mais direcionada. Eu acho que eu não preciso apresentar a revista Dragão Brasil para o público, é óbvio, é uma unanimidade praticamente. Mas vamos dizer que tem alguém que não conhece, que está entrando agora nesse mundo do RPG e do Solo, desde os anos 90, uma revista chamada Dragão Brasil, que foi e acho que ainda é a revista de RPG provavelmente mais influente nacional, de publicação, de origem nacional, certo? Essa revista ainda está em publicação, apesar que ela teve alguns hiatos, e não é tão difícil de achar na internet, em Cebos, hoje ela é vendida online, ela não tem mais versão física, então se você ir no site da Jambô tem as últimas edições, dá para comprar isolado ou dá para fazer assinatura e receber ela diretamente, sem precisar ficar comprando a cada mês. Mas a indicação, então está ali, então está lá a revista Dragão Brasil, tinha várias matérias, eles tinham uma capacidade de adaptação, de criar adaptações, de dar inveja para o período, Final Fantasy, Sakura Cardcaptors, Thundercats, Thundercats, espiões, então estou colocando só o que está na capa, só o que está na capa aí das revistas, tá bom? Fora outros manuais, fora outros manuais, outras coisas, mas deixa para lá, por enquanto. E, ah, mas essas revistas que você mostrou, Titi, estão fora de circulação, que droga, indicar uma coisa que eu não vou achar. Então, o primeiro ponto é esse, né? Tem como achar essas revistas físicas ainda, em Mercado Livre e em alguns outros lugares. É fácil? Não. O preço está legal? Mais ou menos, tá? Nesse período que eu estou gravando esse vídeo, na semana passada eu tinha pesquisado alguma coisa, e tinha revistas com preços acessíveis, tá? Então não era nada impossível, assim. Mas a indicação que eu quero dar para vocês é a seguinte, essa mulher aqui, a Camila Gamino da Costa, ela é esposa do JM Trevisan, para quem não sabe também, acho que 99% do pessoal do RPG sabe, mas o JM Trevisan, ele é um dos componentes do trio Tormenta, que de quem faz parte é o Marcelo Cassaro, tá? O Rogério Saladino e o JM Trevisan, e eles são meio que os fundadores, os criadores da Dragão Brasil, do sistema 3DIT, especialmente o Cassaro, e do sistema Tormenta RPG, e agora do Tormenta 20. Então essas revistas que eu mostrei para vocês aqui, é da época desse pessoal, eles fizeram a revista. E a Camila Gamino é esposa do Trevisan, e esse pessoal ainda está junto, eles ainda trabalham juntos, tá? Isso é importante. E aqui, publicação desse ano, tá? Essa publicação foi feita no grupo de Facebook Masmorra de Valkária, tá? Que é o grupo oficial do Tormenta. E ela coloca o seguinte, ó, com autorização eu vim compartilhar aqui o compilado das Dragões Brasils, da fase física, tá? Tendo em vista que é difícil encontrar, já que a editora se desfez das cópias, tal, tal. Foi liberado fazer a divulgar e divulgar esse material, tá? A Dragão Brasil ainda está em publicação, então as novas não tem, só tem as antigas, da época da... antes do primeiro hiato, tá? Ela teve, sei lá, cento e poucas edições, cento e vinte, eu acho. Depois teve um hiato, agora voltou. Então essas novas, óbvio, não tem. Então aqui ela, tá? Colocou o link do apoia-se da Dragão Brasil pra você assinar, e ela botou um link do Drive, tá? Ela, esposa do JM Trevisan. Então até onde eu percebo, eu fui, eu tô na postagem dela. Não é repostagem, não é alguém que disse que disse, é a postagem da Camila Gamino, tá? Esse link dá pra esse Drive aqui. Então esse Drive, primeiro eu vou colocar dessa forma. O que que ele tem nesse Drive, tá bom? Ele tem as Dragões Brasil até a edição cento e vinte e três, tá? Da uma a cento e vinte e três, eu acho que não falha, acho que falha uma ou duas só, se é que falha. Eu não tenho certeza absoluta, tá? Além disso, que já é um material, assim, ó, pra história do RPG nacional, pro conhecimento, pra curiosidade, já, só essas cento e vinte e poucas edições já valem. Isso tá na revista mensal. Eles têm os especiais, tá? E esses especiais, tchê, é... Ouro. É ouro. Por quê? Aqui a gente tem a primeira edição em que saiu da Dragão Brasil, em que saiu o Defensores de Tóquio, que é o... É o... É uma versão primeira do 3D&T. A gente tem o ADD... ADD, desculpa. O Advanced Defensores de Tóquio, tá bom? A gente tem uma especial... O surgimento do 3D&T com as revistinhas ali do Street. Street Fighter, Mortal Kombat, Final Fight, o Dark Stalkers, tá? O Mega Man e a da Shadalu, que é um complemento da Street Fighter. A gente tem o surgimento do cenário Trevas, tá? E outra do Defensores de Tóquio aqui. E do Tormenta. Então, só essa parte das especiais você já vai achar. Aqui nessa tem uma aventura pronta pra D&T, tá? A do Street... Todas essas... Street Fighter, Mortal Kombat, Final Fight, Dark Stalkers, Mega Man e Shadalu tem aventuras prontas. Então, é muito bom pro solo você... Usando o método do Dragon Farheim lá do Tarcísio Lucas. É possível tranquilamente jogar? Eu considero jogar no método videogame, tá? Que é bem mais fácil. Que você só vai lendo, vai vendo que aparece de dificuldade. E resolve essa dificuldade através do sistema, tá? Sendo que cada uma dessas revistas é um sisteminha, tá? Essas são as especiais. E ainda tem a revista Tormenta, então que é específico do cenário. E tem outra fonte de ouro aqui que é a Só Aventuras, tá bom? A Só Aventuras, como o próprio nome já diz... Ela tem tanto... Eu vou falar assim, vocês vão entender. Tem tipo livros-jogos, que é tipo uma revista que às vezes tem duas, três histórias. Que é um mini-livro-jogo com, sei lá, 50 ocorrências. Onde é que você vai... Ah, ocorrência 1, se você quer ir por caminho tal, vá para a página tal. Se não, vá para a página tal. Então, tem esses mini-livros-jogos dentro da Só Aventuras. Assim como depois eles vão criando aventuras para alguns sistemas, como o D&D, a D&D, que são as versões antigas lá, né? Alguma coisa de GURPS, alguma coisa de 3D e Tash que não tem. Storyteller, alguma coisa também. E, nas últimas duas ou três, acho que as últimas duas, se eu não me engano, eles têm um sistema que era uma variação do Daimon e do Trevas. Onde é que eles já te davam um personagem pronto, né? Eles te davam um personagem pronto e você só ia jogando já as aventuras. Tem uma que é do Capitão Ninja, ali, né? Do Ufo Team. E outra é do Catabroque, na personagem do Saladino. Então, é uma fonte, assim, ó... Inesgotável, porque... Tranquilamente, da Dragon Brasil, 50, 60 e em diante, até as cento e poucas, eles têm quase que uma adaptação por revista. Então, você pode pegar essa adaptação e organizar para o teu sistema favorito, pegar só aventuras e adaptar para o teu sistema favorito. Ou pegar o sistema que eles querem, que você jogue ali, que está indicado, né? Então, é um material absurdo para o solo, tá bom? Absurdo. Eu não diria que é obrigatório, não é obrigatório, mas eu diria que pode ajudar muito para quem tem a curiosidade, quem tem a vontade e quem precisa dessas referências para poder jogar, né? Então, fica a minha indicação, tá? Lembrando que a própria Camila Gamino, esposa do Trevisan, foi que disponibilizou esse link. Se você quiser ver, eu não vou compartilhar o link, porque ele está lá na Masmorra de Valkária. Entra lá, tá? Tá lá, a postagem dela é desse ano. Deixa eu ver aqui. É de março desse ano, tá? Então, é bem tranquilo de entrar e observar. Então, vai lá, procura isso, se te interessar, tá? Fica a minha indicação para o grupo.